Por Deus Prometida Desde a eternidade Pra mãe de seu Filho Santo E também da humanidade Por Eva fechadas As portas abristes Gerando um novo Adão De Deus a promessa Cumpristes Nossa Senhora do Carmo Sois o Divino Sacrário Revesti vossos filhos Com vosso escapulário Nossa Senhora do Carmo Sois o Divino Sacrário Revesti vossos filhos Com vosso escapulário Na vida protejo Na morte ajudo Do inferno vos livro Filho Pois sou vossa mãezinha eterna Desço ao purgatório No primeiro sábado Nos levarei ao Monte Santo Ao Cristo a vida eterna Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Carmo Sois o Divino Sacrário Revesti vossos filhos Com vosso escapulário Oh Mãe do Carmo Oh Mãe do Carmo Oh Mãe do Carmo Prometeste vossos filhos Prometeste a São Simão Uma benção especial A todos que usarem Vosso escapulário Fazerim Fazei de nosso coração Divino e eterno Relicário Nossa Senhora do Carmo Sois o Divino Sacrário Revesti vossos filhos Com vosso escapulário Nossa Senhora do Carmo Sois o Divino Sacrário Revesti vossos filhos Com vosso escapulário Nossa Senhora do Carmo Sois o Divino Sacrário Revesti vossos filhos Com vosso escapulário Nossa Senhora do Carmo Sois o Divino Sacrário Sois o Divino Sacrário O Divino Sacrário Revesti vossos filhos Com vosso escapulário